Pensar faz a grandeza do homem. Blaise Pascal. O homem é um ser pensante. É através do pensamento que ele se diferencia das outras criaturas da natureza. O pensamento é a chave para a compreensão do mundo e das coisas que o rodeiam. A capacidade de pensar é o que permite ao homem desenvolver sua inteligência, aprimorar suas habilidades e alcançar a grandeza. O pensamento é o que permite ao homem criar, inventar e descobrir. É através dele que se desenvolvem as ciências, as artes e as técnicas. É também através dele que se alcança a verdade, a justiça e a moralidade. O pensamento é o que permite ao homem alcançar o conhecimento e a sabedoria, e assim compreender a si mesmo e ao mundo que o rodeia. O pensamento também é o que permite ao homem desenvolver sua capacidade de raciocínio, de julgamento e de crítica. É através dele que se formam as opiniões, as crenças e os valores. O pensamento é o que permite ao homem questionar, investigar e buscar a verdade. Em suma, o pensamento é o que faz a grandeza do homem, é através dele que ele se desenvolve e se eleva acima das outras criaturas. É importante, portanto, valorizar e cultivar o pensamento, pois é através dele que alcançamos a verdadeira grandeza humana.